Vamos lá Ai, já está ali Caramba Infecto! S***! Coloca e luta F***, eu gastei todos É como se eu não pudesse fazer isso de novo Só eu construir de novo Tá tudo certo Não tem mais Não tem Tem E agora tem Que maravilha Agora temos um pingente aqui Se eu percibo Aí Esquadrão Vagalume Não tem nada aqui não Não tem nada aqui Você escolheu um lugar para guardar, não? Não tem nada como essas coisas são Pelo menos eles são previsível As pessoas normais vão me assustar Você, de todas as pessoas, deveria entender isso O que significa? Nada Você certeza que a porta vai guardar eles? Não tem nada Não tem nada Então, aqui estamos Bem, aqui estamos Você não tocou nada E você fechou a porta Não tem nada 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 É o que é que a Tess está bem Com a missão de suicídio? É a sua ideia É verdade? Bem, a porta não é tão inteligente Que eu pensei Fala Aqui Eu acho que o shot ganhou o armário máximo Eu não posso apenas levá-la E enviá-la para pássaro E deixá-la encontrar sua própria maneira Mas deixa eu te contar uma história Uma vez em um tempo Eu tive alguém que eu me importava Pó Ele se matou Um parceiro Alguém que eu tive que procurar E nesse mundo, esse tipo de mal é bom por uma coisa Você te matou Então, você sabe o que eu fiz? Eu acreditava que era só eu E eu percebi que é só eu Bill, não é assim É assim É assim É assim É assim Ei! O que eu disse para você quando passamos a camada? O que eu disse? Eu só... Ficando seu... Estúpido Não 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 Deus Você mantém Você mantém se sentindo long enough E, eventualmente, vai se derrubar em sua cara Bill Posso, por favor, entrar com ela? Aqui Vamos entrar com ela Nossa bomba de prego também Certo, antes de irmos mais longe Eu tenho algo que eu preciso mostrar para você O que você tem? A nova garrafa da garrafa da garrafa Hum Isso... É uma bomba de prego E você tem que ser muito cuidado Isso se derrubar, isso se derrubar Todo mundo está no lado Então, nós temos armas e bombas O que estamos fazendo com ela? Bom, todas as mesmas vezes, este carro militares lida a partir da cidade Eu assume que estão procurando envios Eu quero dizer, você será te mostrado com essas coisas que elas me descansam Eu diria de fato Uma vez que Um par de meses atrás Eles se passaram vindo e foram subencarneos com esta forte de infectados Eles estavam em todo o truque Ela deslutou para a parte da escola Estávamos lá, com o batery Então, nós pegamos o batery e colocámos-la em outro carro Bingo Eu queria pegá-la, mas pareceawилось com todos os infectados nessa parte da cidade 300 cara Olha só como a gente está perto Eu vou deixar esses aí por último Vou tentar pegar os que a gente mais precisa Olha no máximo também Acho que vai dar tudo Não duvido nada É, vai dar sim Que maravilha Olha, e dá esse aqui também Só mais três armas Não, será? Eu não vou usar não, cara Porque eu não preciso dessas aqui, tá ligado Melhor eu pegar as outras Vamos ser mais esperto quanto essas coisas Vambora Você nunca mais vai ver ela mesmo Nunca vai saber que ela pegou sua revista Seu gibi Mas se ela não pegasse o gibi também A gente não ia começar aí A nossa jornada dos gibis Não tem nada aqui não Calma, Júlio, ele nem falou O bagaço Só mais cinco Ali, come on Olha, aqui está a escola Tudo bem Prontos? Eu acho que vamos descobrir Olha, aqui está a escola Vamos, você não precisa olhar Olha, eu vejo Eu vejo Beleza, dá para a gente usar o Sheev bastante, só que a gente tem que ir devagar. Tem um melee ali mais para frente, então dá para a gente fazer o grit. Será que eu vou fazer o esquema do Molotov aqui? Vamos fazer, vamos fazer. Adeus. Acho que eu nunca vou nem criar o bomba de fumaça, vai ser um desperdício de item. Essa porra não funciona? Não dá nada. Quer dizer, funciona, mas nada que eu queira usar. Porra, nada? Não dá para fazer o Molotov. Mas dá para fazer... A bomba, né? Será que eu uso a bomba? Vamos usar a bomba. Dá para usar um melee também, né cara? Vamos bem devagar neles. Ui, rapaz. Fica sacanagem. Que isso? Vamos dar um tapa só. Que isso, velho? Pô, se eu volto aqui, mano? Que pariu? Porra, cara. Que eu acho que a próxima área é pior, né? A próxima área é pior, né? Eu tenho. Ei, ei. Vocês ouviram isso? Tenham quieto. Ah, é verdade, eu tenho três negócios, é por isso que eu não perdi o negócio inteiro. Posso usar três vezes um só, tive. Vamos usar um chive nessa galera. Estou sentindo que eles estão muito perto um do outro, não sei se posso matar um perto do outro. Vamos descobrir agora, né? Beleza. Aqui a gente está. Aqui. 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 Olha isso. Se não faltava um milho que não tiver aqui, aí que é foda, né? Eu não pensei nessa possibilidade Mas deve ter um melee por aqui, não é possível O que é isso? Vou confirmar se não tem É, estaria aqui a porra do melee Caralho Ai velho Preciso de flecha, não tem flecha essa porra Que pariu Vou fazer isso aqui É, não deu certo O outro não vai perceber O outro não vai perceber Beleza Aquele ali percebe Foda-se Opa Pronto Não quebra quando usado pra acidentes Foda-se Todas as fases numa lista de produção só Ou seja, campanha fácil, Grounded Plus Left Behind, Multiplayer Tudo numa lista de produção só Certo? Então é isso Então é isso Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail E por último me segue no twitter Arroba-branderline-espectro Para saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu, falou Tchau 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 Tchau